É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. No vídeo de hoje eu me deparei com a situação aqui, vou passar para vocês a respeito de um produto que realmente vale a pena vocês comprar para limpar a lavoura de vocês, vou mostrar, vou estar falando nesse vídeo. Eu estava mais o Seneto e o Barreira acabando o serviço lá no Decão e passei aqui para dar uma alinhada nos brotos do P1 para tirar, e do LB1, que é lá também, né, fraquinho de broto, que agora não é época de tirar broto para fazer muda, é difícil no lugar que tem. E eu cheguei aqui, rapaz, gente, coração, eu estou vendo uma coisa aqui que eu tenho que passar para vocês, uma informação muito importante, valiosa, vale a pena vocês procurarem, pesquisarem para comprar o produto. E vou mostrar para vocês, vou andar um pouquinho mais para lá, para começar de lá para cá para vocês entenderem. Gente, esse café aqui vai ser arrancado. Esse aqui também vai ser arrancado, ia ser tudo arrancado esse ano, os dois. Mas como, olha, copa bonita, que luxo, não tem como arrancar, gente. Tem que ser a pessoa muito fraca da mente para arrancar uma lavoura dessa. Um bom fazendeiro, um bom proprietário, um bom meieiro, tem que entender. Isso aqui é dinheiro para mais, né, não se deve. Essa aqui já deram uma podadinha nela, já podaram, está vendo? Não, cortou tudo 100% porque, está vendo? Se arranca essa lavoura, olha, vocês vão ver na coleta, eu já fiz um vídeo dessa lavoura aqui. Tante café que deu. Olha só cada galho bonita que ficou, quatro gaios no pé, olha que luxo. Espaçamento que é de três por um e vinte, um e meio, olha só que luxo. Não dava para arrancar, né, gente? Por mais que a pessoa tenha dinheiro, ele nunca deve jogar dinheiro fora ou então espalhar dinheiro. Ele tem que juntar dinheiro, a gente, saúde, a gente se junta, não se espalha. Para mim, agiro corretamente esse lado aqui, ainda falta podar, tá? Tirar alguns galinhos, não vai tirar tudo, não pode tirar tudo, já que você vai arrancar a lavoura. Então aproveito o máximo que puder dela, ainda mais quando ela está desse modelo. Olha só, olha que luxo, gente. Bora, chega de mostrar a branqueária. Olha para você ver como é que você vai arrancar uma lavoura dessa, né? Por mais que você tenha que reformar a sua lavoura, que é já uma lavoura muito antiga, muito velha. Olha as troncarias da lavoura. Agora, olha aqui, gente. Essa lavoura, olha só. Olha para vocês terem como é que está, de rabo de burro. Olha aqui, olha. Olha o rabo de burro, o famoso rabo de burro que a gente conhece, gingiva. Olha na cena a sementinha. Olha só para vocês terem ideia, hein? Vou mostrar para vocês. Aqui, passaram junto. Aqui foi passado selete e handap. Tá, gente? Selete e handap. Foi passado. Presta atenção. Vou mostrar para vocês. O negócio tem que mostrar na prática. A gente, esse canal é para ajudar. Eu espero que vocês entendam a necessidade que eu estou fazendo nesse vídeo. Não sei se vocês conseguem ver. Lá no meio tem um monte de mangueira amontoada, já amontoada. Tá? Arrancar. Olha aí. A sementinha, ó. Nasceu isso aqui. É tudo semente nascida, tá, gente? Semente nascida, viver mesmo. Entendeu? Olha só. Eu vou mostrar para vocês aí. Semente nascida. Olha aqui, ó. Viver de semente nascida. Estão vendo? Olha o viver. Olha. Olha só. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está vendo as mangueiras? Olha lá o monte de mangueiras, gente. Vai arrancar. Não esse ano. 2024, não. Vai arrancar sim. 2024. Vai depois da colheita. Porque não se joga dinheiro fora e nem se espalha. Dinheiro a gente se junta. A gente fez esse canal para isso. Orientar todo mundo do jeito correto. E eu quero ajudar vocês. Olha lá. As mangueiras já tiraram. Está vendo? Porém. Isso aqui tudo foi tratado do manejo. E aqui foi tratado de outro manejo. Olha aí. Olha só, gente. Caça um pé de mato. Nasceu. Vou entrar. Vou entrar para vocês verem. Eu acho que eu nem deveria entrar, né, gente? Olha aí, ó. Faz uma podadazinha mal, mal. Está vendo? Tira um excesso. Agora foi tirada. Está vendo o chão? Olha. Isso aqui é tudo café. Aproveita. Olha só. Cadê? Ah, Brancada. Estou vendo o cipó lá fora. Mano. Totalmente diferente. Olha. Cadê o mato na cena aí, gente? Olha. 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 Só. Vocês querem saber da novidade, galera? Acho que eu posso passar aqui, né? Porque da outra vez eu tenho que fazer um vídeo com a minha mulher. Quase que eu se treparei com a maribona. Aqui foi passado um produto em setembro. Em primeira quinzena de setembro de 2022. Ei. 2022. Ei. Setembro de 2022. Se você pular um pedaço desse vídeo, às vezes vocês pede o vídeo, gente. Pulando o vídeo. Pulando. Deixa eu contar outro segredo, ó. Um metro e meio de pé a pé. Vê se prejudicou. Não é normal. Não se deva fazer isso. Mas tem aí, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito galhos. Vai ser arrancado, né? Então. Entendeu? Olha o resultado de lá. Aonde foi passado o veneno. Que não passaram o alho. Olha aí. Tá vendo? Consegue ver? Olha só. Agora. Olha lá de carne que foi passado o alho. Foi feito um teste. Setembro do ano passado. Nós estamos. Praticamente. Você está vendo esse vídeo no final de agosto. Que a gente faz com graças a Deus. Eu vou tendo que trabalhar com o canal, né? A gente está tentando botar vídeo todo dia. Todo dia. Olha aí. O mês que vem. Vai fazer um ano que foi passado o veneno aqui, ó. Um ano. Não estou dizendo que ele vai ficar um ano sem nascer semente. Você tem que desecar a terra. Tem sim. E misturar o randap com ele. Gente. É. Ó. Procura. Pesquisa. Procura para comprar. Muitas pessoas falam com preço secado. Mas você já pensou se você ficar um ano sem passar veneno aí? Ó. Gente. Já tem onze meses. Me desculpa. Me desculpa. Ó. Ah, branquearam. Se eu te falar. Fala direito. Pois é. Passaram agora. Aqui está a marca aí. Ande parou o pezinho que a gente marca, né? Passaram agora o randapzinho besta. Passaram agora. Quer dizer. Cara. Onze meses sem nascer mato. O mês que vem vai fazer. Um ano. Né? Olha só. Gente. Tem coisas que veio para ajudar. Aí as pessoas acham que é caro pagar dois de cacetada num litro. Mas se eu não sou mesmo. Se eu não estou enganado. É 15 ml por bomba. 150 ml dá para uma hectárea de terra. Olha só, gente. Não tem como discutir. Vocês vão me desculpar, senhores proprietários, fazendeiros, meieiros. Ah, branquearam. Você está puxando o saco. Não, gente. Não estou, não. Está aí a prova. Está aqui, ó. Eu trago vocês qualquer um que eu mostro. Olha aí a lixinha que nasceu, ó. Isso aqui é a semente que nasceu. Semente. Eu estou vendo imagem no celular. Parece que está ficando ruim, gente. Estou com problema com o celular sério que está escurecendo a imagem. Sim, mesmo. Gente, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível para ajudar todo mundo. Então, é caro. Mas sai barato. O hand-up selete é barato. Mas sai caro. Entendeu? Então, é melhor você comprar um produto. Você fica livre. Quanto é para o bomba na sua região? R$ 25 por bomba? Então, se você passar três vezes por ano, soma. Se você passar 20 bombas, quantas você pagou? Vai somando aí. No final da história, é muito mais barato, gente. O alho. Eu acho. No caso, ele sai mais barato. Porque a prova está aí, ó. Está aqui para vocês verem. Eu não estou mentindo. Eu te trago você aqui. Mostra isso aqui. É a palavra do meu gerente, tá? Vou mostrar para vocês. Isso aqui é um pé de pitanga, tá, gente? Isso não é mato, não. Isso é pitanga. Graças a Deus. Olha aí para vocês verem, ó. Não é sacanagem, gente. Não é caô. Não é mentira. Olha aí. Vira para o outro lado. Eu quero ver de novo, né, cara? Está aqui. O outro lado é estrada. Do outro lado é estrada. Olha como é que está. Meu celular voltou a escurecer em margem. Ô, Jesus. Me ajuda, Senhor. Deixa eu ver se consigo clarear ele um pouquinho aqui para vocês. É, gente. Sinto muito, mas eu não vou conseguir. Tenho que finalizar o vídeo. Olha aí para vocês terem ideia, gente. Olha. Olha que luxo. Mato. Saindo para tu quanto é lado, né? Bonito para vocês? Vocês acham bonito? Mato. Né? É luxo, né? Tem mato? Ah, nossa branqueada. Você pegou pesado. Não, gente. Isso aqui é famoso. Como é que é, Jesus? Me ajuda. Marracurujo. O espinho marracurujo. Olha aí. Está vendo? Não foi passado congelante nem nada. Olha aí. Olha aí. O rabo de burro. Não é que ele mata o rabo de burro. Ele congela. Vamos ver para o lado de cá. Também tinha rabo de burro. Está aqui, olha. Olha porque passou junto. Olha só. Congelou mesmo, gente. Congelou. Está aí, olha. Aí vocês acham que ia passar só aqui. Aqui não. Né? Você vai pegar um prato de comida. Você só come a metade. Eu come o outro lado do seu marco. Você come tudo. Igual aqui, olha. Olha aí. Está aí, olha. O conselho do amigo, gente. Vale a pena investir, branqueada. Vale. 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 Vale muito. Olha a capoeira, gente. Com todo respeito. Teste feito. Teste aprovado. Está aqui, olha. Olha para vocês terem ideia. Não estou escolhendo carreira. Estou andando. Pelo tanto de carreira, deu para vocês verem, tá? Isso aqui é tudo do patrão, tá? Olha para dentro aí. Arenta para dentro, né? Vebra aqui. Vou entrar. Quer ver mais? Vou mostrar para vocês. Eu vou entrar para cá. Aonde não passou. Tá, gente? Olha. Olha lá a lixinha saindo embaixo, ó. Está vendo? Olha aí. Vibra lá. Não. Vamos voltar para cá. Vamos caçar melhor. Vamos caçar agora aonde passou. Onde passou o alho. Vamos embora, vamos embora, simbora, simbora. Gente, já dá aquele like para nós aí, por favor. Ajuda nós a crescer o canal. Compartilha, divulga o nosso canal e dá essa moral para nós aí. Olha só. Cadê? Cadê a lixinha saindo? Onze meses, ó. Ah, não. Chega, né? Gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram com nós, que assistiram nosso vídeo. Que Deus lhe pague. A vocês, só tem que se perder com a misericórdia de Deus. Lembrando sempre que a gente trabalha para levar o melhor conteúdo para vocês. Ficam todos com a misericórdia de Senhor Jesus. Talvez a imagem escureceu. Eu posso até pegar esse vídeo. Porque o meu telefone está com problema mesmo. Está escurecendo muita imagem. Ficam todos com Deus. Com a bênção do Senhor Jesus. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Fui. Ficam todos com a misericórdia de Deus. 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 Ficam todos com a misericórdia de Deus.